Hallihalô. Hallihalô, meine Lieben. Hallihalô, Familie Elite. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Heute machen wir weiter mit dem Thema Perfekt. Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre Perfekt. Na última aula sobre o Perfekt, nós falamos sobre o participio, sobre a estrutura. A gente aprendeu que a estrutura do perfect é feita com o verbo haben ou com o verbo sein na segunda posição E o participio do verbo principal no final Aprendemos como é que a gente faz o participio dos verbos regulares com g na frente e t depois da raiz Aprendemos que existem muitos verbos regulares Aprendemos que existem casos em que a gente não usa o g para fazer o participio Se tudo isso você perdeu, volta na aula anterior sobre perfect e você vai aprender como é que a gente faz os participios Hoje a gente vai se concentrar na primeira parte na construção de uma frase no perfect E essa primeira parte tem a ver com o verbo auxiliar Para construir o perfect eu tenho que conjugar o verbo haben ou o verbo sein na segunda posição da minha frase E o verbo no participio no final Hoje eu vou te ensinar quando eu uso haben e quando eu uso sein na hora de fazer o passado no alemão Bom, a dica de ouro aqui é você decorar as regras para usar o verbo sein, um verbo ser ou estar Por quê? Porque se você decorar as regras do verbo ser ou estar, você automaticamente sabe quando é que você vai usar o haben Você vai usar o haben quando você não puder usar o sein, muito simples Então vamos lá Quando é que eu uso o verbo sein para fazer o passado em alemão? Bom, quando o verbo principal for um verbo de movimento eu vou ter sempre que usar o sein Quais são os verbos de movimento? Tem muitos A ideia do verbo de movimento é um verbo em que eu me desloco, eu saio de um lugar e vou para o outro Então, por exemplo, o verbo fahren, que significa ir, né, motorizado, ir com o meio de transporte O verbo gehen, que significa ir a pé O verbo kommen, que significa vir O verbo ankommen, que significa chegar Todos esses verbos são verbos de movimento Se eu quiser fazer o passado desses verbos, eu vou ter que usar o verbo sein conjugado na segunda posição e o participio desse verbo no final Por exemplo, se eu quiser dizer Quando você veio para casa? Quando você veio para casa? É o passado do verbo vir, veio, ou seja, do verbo kommen Logo, é um verbo de movimento e eu vou ter que usar com auxiliar o verbo sein Então, eu digo, wann sind sie nach Hause gekommen? Wann sind sie, verbo sein conjugado, como sie, formal conjugação é sind, então wann sind sie E o participio do verbo kommen no final Wann sind sie nach Hause gekommen? Ou se eu quiser dizer, nós fomos ontem ao cinema Fomos é o passado do verbo ir Logo, eu vou usar o verbo sein na segunda pessoa conjugado E o participio do verbo gehen, que é gegain no final Então, wir sind gestern ins Kino gegain Nós fomos ontem ao cinema Wir sind gestern ins Kino gegain Então, o primeiro caso para usar o verbo sein são os verbos de movimento O segundo caso para usar o verbo sein vai ser com os verbos de mudança de estado O que é mudança de estado? Por exemplo, adormecer Adormecer é um verbo de mudança de estado, ou seja, você está acordado e você caiu no sono, adormeceu Aliás, essa é a diferença entre adormecer e dormir Dormir não implica uma mudança de estado Adormir é o estado em si, ele está dormindo Agora, adormecer indica que ele mudou de estado, ou quem adormeceu mudou de estado É a mesma coisa que acordar, né? Acordar também é uma mudança de estado É diferente de dizer eu estou acordado Estou acordado não é Mas eu acordei uma mudança de estado Uma mudança de estado Uma mudança de estado derradeira, né? Staben, morrer, é a mudança de estado Estava vivo, morreu Então, tudo que for mudança de estado, eu também vou ter que usar o verbo sein Por exemplo, ele já dormiu, no sentido de ele já adormeceu, ele já caiu no sono Vai ser, ist er schon eingeschlafen? Ist er schon eingeschlafen? É uma pergunta, né? E o verbo ist er, né? A conjugação do verbo sein é ist, para ele, ist er schon eingeschlafen? Ou, quando vocês acordaram, né? Acordar mudança de estado A conjugação do sein para o ihr é seid Então, wann seid ihr aufgewacht? Wann seid ihr aufgewacht? Ou, meu avô morreu há cinco anos Morreu há cinco anos atrás Morrer também é mudança de estado Então, o verbo sein é na segunda posição E o participio de sterben, que é gestorben, na última posição Mein opa ist vor fünf Jahren gestorben Mein opa ist vor fünf Jahren gestorben Terceiro grupo Então, o primeiro grupo, verbos de movimento Verbo de movimento Segundo grupo, verbos de mudança de estado O terceiro grupo são verbos que indicam acontecer Aqui eu coloquei dois verbos Pensei em dois verbos Passieren e geschen Eles são sinônimos Significam acontecer Então, se eu quiser dizer, por exemplo O que aconteceu ontem? Eu vou dizer Was ist gestern passiert? O sein na segunda posição conjugada E o participio de passieren É passiert Ele não ganha o gê Aprendemos já que a terminação irren Os verbos terminados em irren Não ganham o gê Então, o que aconteceu ontem É basicamente Was ist gestern passiert? Ou, essa situação Aconteceu há uma semana atrás Aconteceu há uma semana Se eu quiser usar o verbo geschen Vai ficar Dies ist situaciones vor einer Woche geschen O participio de geschen É geschen mesmo Então, se você viu o geschen aqui Ou viu o geschen Pessoal Por que ela está usando o infinitivo? Não é infinitivo É que o participio de geschen É igual ao infinitivo Então, dies ist situaciones vor einer Woche geschen Essa situação aconteceu há uma semana Eu vou ter três verbos também Que eu vou sempre usar com o auxiliar sein Não tem lógica Não tem explicação Esse grupo aqui Esse quarto grupo É o grupo dos versos Que você tem simplesmente que saber Quais verbos são esses? O próprio verbo sein Ou seja, ser ou estar O verbo bleiben Que significa permanecer E o verbo werden Que significa tornar-se Então, se eu quiser dizer Eu me tornei mãe Eu vou usar o verbo werden No participio Que é geworden E o verbo sein Conjugado na segunda posição Então, ich bin Mutter geworden Eu me tornei mãe Ich bin Mutter geworden Bleiben Significa permanecer O participio de bleiben Geblieben Claro, eu vou usar o verbo sein Porque ele é um dos verbos deste grupo Então, se eu quiser dizer Então, se eu quiser dizer A Lisa permaneceu Ou seja, ficou em casa O dia inteiro Vai ficar Lisa ist Den ganzen Tag zu Hause geblieben Lisa ist den ganzen Tag zu Hause geblieben E se eu quiser perguntar Onde você estava Onde você estava Eu vou usar o participio do sein Que é gewissen Gewissen E o verbo sein também Com auxiliar Então, a conjugação do sein para o du é bist Então, onde você estava Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen? Onde você estava? Se você estuda alemão há mais tempo Sabe que normalmente No caso do verbo sein O jeito mais usual de fazer essa frase Não é com o perfect Não é wo bist du gewesen Mas diretamente com o pretérito Com o verbo sein no pretérito Seria wo vasto Wo vasto Onde você estava Normalmente o verbo sein É usado diretamente no pretérito Mas a gente não usa o perfect São dois, né? Perfect e pretérito São dois tempos verbais do passado em alemão Que são concorrentes São sinônimos, tá? Às vezes a gente usa um Às vezes a gente usa outro O verbo sein É um dos poucos verbos Que mais comumente é usado no pretérito Então, wo vastu Wo vastu significa Onde você estava É sinônimo de wo bist du gewesen De qualquer forma Se você disser wo bist du gewesen Não está errado Está completamente correto Em relação à gramática Bom Se você souber esses quatro casos Ou seja, verbos de movimento Verbos de mudança de estado Passieren, gestieren E sein, bleiben e werden Você só tem que pensar Que para os outros casos Para os próximos Para todos os outros verbos Você vai usar o haben Como verbo auxiliar Ok? Muito importante dizer também Que quando restar alguma dúvida Uma dica de ouro É que todos os verbos Que têm objeto direto Todos os verbos Que têm objeto direto Ou seja, acusativo Vão ser feitos O passado deles O perfect deles Vai ser feito com haben Ok? Bom Por hoje é só Espero que tenha ficado bem claro Que finalmente Você tenha aprendido A diferença de sein e haben Na hora de fazer o perfect Euch Einen schönen Tag noch Tschüss Tchau